. Senhoras e senhores, autoridades e presidentes do seu plenário da Câmara Municipal de Sorocaba e também os nossos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, nos ouvem pela nossa rádio e também nos acompanham pelas nossas redes sociais. Sejam bem-vindos. Demos início agora à audiência pública intitulada Todo Racismo é uma Forma de Violência. Essa audiência pública foi proposta pela vereadora Fernanda Garcia, que já ocupa a presidência da Mesa de Trabalhos, juntamente com a psicóloga Rosara Maria e com as psicólogas da Roda Terapêutica das Pretas, Beatriz Rosa Moreira, Celeste Conceição de Jesus e Maria Conceição dos Santos. Nossa mesa estendida aqui também é composta pela presidente do Pleno, Instituto de Plena Cidadania. Ela também já foi vereadora nessa Casa de Leis nos anos de 2000 a 2008, senhora Tânia Baccelli, o presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra da Cidade, senhor José Marcos de Oliveira, a representante do Setorial de Mulheres do Pessoal em Sorocaba, a senhora Bruna Santos, a presidente da Associação Transgêneros de Sorocaba e também conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Tara Wells, a presidente do Momune, senhora Mazé Lima, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, também em Sorocaba, a doutora Emanuela Barros, a professora Ana Maria Souza, ela é coordenadora do Núcleo de Cultura Afro-Brasileira da Universidade de Sorocaba, Unizo, a senhora Luísa Alves, coordenadora do Centro Cultural Quilombinho, a senhora Maria Tereza, a senhora militante da Un Negro Sorocaba, pai Leandro de Emanjá, professor Ademir Barros dos Santos, representando a secretária de Cidadania e Participação Popular, Suela Gonçalves, Cintia Vanzi, Drica Martins, presidente do Conselho Gestor do Céu das Artes, Renan Gomes, do Fórum Permanente de Culturas de Sorocaba, Gabriela Pereira dos Santos, coordenadora do Ampara, e Pedro Andrade, Laura Filoco e Bruno Esteves, são representantes do SAOI Simulações Acadêmicas de Organismos Internacionais. Sejam todos bem-vindos esta noite. A dinâmica de participação da nossa audiência pública vai acontecer da seguinte maneira. A palavra será franqueada pela presidente da mesa de trabalhos desta noite, vereadora Fernanda Garcia, após a explanação das convidadas desta noite. E você também que nos acompanha pela nossa TV Câmara, nos ouve pela nossa rádio e nos acompanha pelas nossas redes sociais, também pode participar. Você pode caminhar a sua pergunta ou o seu questionamento para o número que aparece agora na sua tela. É o número 15991317871. Eu vou repetir para você. 15991317871. E antes de passarmos a palavra para a vereadora Fernanda Garcia, teremos o nosso primeiro momento cultural com Sônia Fernandes. E antes de passarmos a palavra para a vereadora Fernanda Garcia. Boa noite. Boa noite. Para mim é um prazer imenso estar aqui hoje participando deste evento. Bom, acho que eu vou... Acho que é a emoção que está tomando conta, desculpa. Vamos lá. Eu tenho uma música de minha autoria que se chama Descendência e tem tudo a ver com o evento, com a cultura do nosso povo, da nossa gente. Então, vamos lá. Depois vou apresentar duas, apresentada pela Clara Nunes também, que chama Mãe África e depois O Canto das Três Raças. Vamos lá. Lá, 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 Lá. Lá, 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 Lá. Salve o povo de Angola, terra de mãe africana, terra de jeje nago, queto, congo e bongola, salve o povo de Angola, navio negreiro, veio da África, aportou na Bahia, em São Salvador. Sou descendente africana, sou descendente nago, tô aqui minha gente, pra tocar o meu tambor, sou descendente africana, sou descendente nago, tô aqui minha gente, pra tocar o meu agogô. Laue, 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 Laue. Obrigada No sertão Mãe que me criou Leite seu Nunca me serviu Preta bar Foi que amamentou Fio meu E o fio de meu fio No sertão Mãe preta Me ensinou Tudo aqui Nós que construiu Filho Tu Tens Sangue na água Como tem Todo esse Brasil Oiê Para os meus Irmãos de Angola África Oiê Para Moçambique Congo África Oiê Para toda a nação Banto África Oiê Do tempo Do quilomba África Pelo 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 Bastão de Xangô Pelo bastão de Xangô E o caxangá De Oxalá Filho Brasil Pede a benção Mãe África Pelo Brasil Pelo Brasil Pelo Brasil Pede a benção Mãe África Mãe África Pelo 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 Oh 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 Eu E ecoa a noite e dia É ensurdecedor Ai, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia Ser um canto de alegria Sou apenas como um solução de dor Obrigada, muito obrigada, gente. Nós agradecemos a Sônia Fernandes pela intervenção. Faremos agora a leitura das justificativas de ausência Todas com cumprimentos à presidente Dessa audiência pública. Dessa notícia, o senhor vereador Fernando Dini Presidente dessa Casa Legislativa Que cumprimenta a vereadora Fernanda Garcia Por essa importante iniciativa Que permite dar visibilidade à luta diária Em relação ao preconceito e à discriminação racial Do parlamentar, vereador dessa Casa Hudson Pessini Dos secretários dessa Casa de Leis Doutor Jefferson Gonzaga, assessor legislativo da presidência O senhor José Carlos Cuervo Júnior, secretário-geral Doutora Márcia Pegorelli, secretária jurídica Doutor Alberto Ferreira, secretário de gestão administrativa E o senhor Jean Mello, secretário de comunicação institucional Também representam e mandaram justificativas Os secretários municipais de habitação e regularização fundiária O senhor Fábio Gomes Camargo E de comunicações e eventos, o senhor Gilbert Antunes Além do presidente da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul O senhor Alexandre Issa Latufi Registramos ainda a presença Nessa Casa de Leis e nesse plenário Do ex-deputado estadual Raul Marcelo Da colaboradora do Conselho Regional de Psicologia Doutora Elayne Machado Da senhora Maria Lúcia Carvalho Borges Conselheira Fiscal do Momunes Senhora Vani Fátima Pires Conselheira Fiscal também do Momunes Do Instituto Histórico e Cultural de Mongaguá Marta Miguel Xavier da Silva Senhora Valquíria Gaspar Miranda Promotora Popular Legal Isabel Cristina Realbert Promotora Legal Popular também Da professora Ana Beatriz Costa dos Santos Do PCdoB Sorocaba e Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres Senhora Maria Castelli A presidente do Conselho Estadual de Segurança da Zona Norte Senhora Maria Aparecida da Costa Batista Do Podemos Mulher Senhora Evelize Aparecida Santos O jornalista Robson Machado Do Projeto Social Mantinhas do Bem Senhora Vanda Luzia Ferraz Lucilene Aparecida Andriotti Silva E Luciano Ferreira de Lima São estudantes de História Do Conselho dos Direitos da Mulher Senhora Cleide Aguiar Senhora Rosileila da Silva Leitão Da Associação de Moradores da Vila Helena Renata Ferraz Filha da Casa de Achele Alaketu E Jobá Agodô Um dia eu vou aprender a falar tudo isso Mais vezes Maria da Glória Souza Fotógrafa da exposição Meira Aparecida Silva Ribeiro E da Liga das Atléticas Universitárias de Sorocabra Senhor Pedro Bueno Sejam todos bem-vindos E agora sim Com a palavra A vereadora Fernanda Garcia Que a partir desse momento Conduz os trabalhos dessa noite Muito obrigado Paulo Boa noite a todas e todos Quero fazer um agradecimento A Sônia Fernandes Pela belíssima canção Não só pelas músicas Mas pela voz Muita energia Que passou E uma belíssima parabéns Aí agradeço A cantora Sônia Fernandes Bom, nós queremos fazer Um agradecimento especial A todos que estão acompanhando A nossa sessão A nossa audiência pública Quem está no plenário Peço para a câmera Possa filmar Para quem está em casa Possa acompanhar Também as pessoas Também que estão aqui Nós temos nosso plenário Com várias pessoas E está bem repleto aí As mesas estendidas E um agradecimento especial A nossa mesa principal Das nossas expositoras Que de pronto Atenderam Um pedido Para fazer aí A nossa fala Inicial Para tratar De um assunto Tão importante Que é o assunto Todo Todo racismo É uma forma De violência E antes de começar Eu quero dizer Essa data Do dia 25 Dia 25 de julho Data de hoje É o dia Da mulher negra Caribenha Latino-americana Caribenha É uma data De luta e resistência Internacional Nacional E agora Nossa cidade Também municipal Através do nosso projeto De lei Onde nós Instituímos No calendário Oficial Da nossa cidade Onde consta O dia da mulher negra Para que haja Uma fomentação De debates Para ampliar Nessa discussão E trazendo aí A grandeza E a importância Da luta Dos movimentos negros Na nossa cidade Então esse dia 25 Ele é um dia Nós estamos celebrando Mas também Para reforçar Que é um dia De luta Um dia De resistência Porque ainda Sim Ainda Lutamos Pela questão Da Diferenças De gênero A discriminação Racial As desigualdades Sociais Infelizmente Nós ainda Estamos nessa discussão Que é uma luta Árdua Que é pela Transformação Social Eu quero Também Para quem está Em casa Não pôde Acompanhar Nós tivemos Na primeira parte Uma apresentação Das exposições Uma exposição O lançamento Das exposições Das fotos De várias mulheres Que representam A luta Da nossa cidade Mulheres Tem já Muito tempo De militância Alguns Algumas mais novas Mais novas Na militância Que foram Fotografadas E daí Foram fotografadas Pela Fotógrafa Maria Deixa eu pegar aqui Maria da Glória De Souza Que está aqui Peço que levante A Maria Para que todos Possam conhecê-la Gratidão Pela presença Parabéns Pelo trabalho Ela e do Tutuba Maia Tutuba Maia Que está o produtor E o maquiador Quem participou Do momento Sabe quanto Que esses dois Eles se Intensificaram Eles se doaram Eles abraçaram Esse projeto Para que hoje Vocês possam Estarem Apreciando A imagem Dessas mulheres Guerreiras Da nossa cidade Então Parabenizo A organização E também Da Marilda Correia Pode levantar Marilda Obrigada Que é a curadora Da exposição Que vai organizar Que ela será Uma exposição Intenerante Então mais pessoas Terão a oportunidade De conhecer Essas mulheres Guerreiras Que foram Fotografadas Então parabéns Pela organização De vocês Que foi organizada Também pelo Conselho Municipal Da Defesa do Direito Da Mulher de Sorocaba Parabéns aí Pela ideia Pela iniciativa De valorização Das nossas mulheres Da nossa cidade Então essa Essa atividade Foi muito positiva E vai marcar A história Da nossa cidade Esse é o primeiro ano Que nós estamos aqui Celebrando Nesse momento De luta Dia 25 de julho Que é a abertura Para que possamos Quem sabe No futuro Ter uma semana Um mês E vários momentos De debates E lutas Contra O racismo E todas As dificuldades Todos os preconceitos Que nós enfrentamos Que é enfrentado Pela comunidade negra Diariamente Nós estamos Bom, acho que seria isso Nós estamos aí No momento De abertura Da nossa audiência pública Para quem está em casa O nome da nossa audiência Foi toda Todo racismo É uma forma de violência Que foi organizado Em parceria Em parceria Com vários movimentos Sociais de cidade E trouxe Junto com o CRP Que é o Conselho Regional De Psicólogos Essa pauta Tão importante Que é a saúde mental Da mulher negra Obrigada E eu gostaria De falar Quais são os movimentos Que participaram Que foram os parceiros Para que essa audiência Pública Hoje Ela tivesse Ela Fosse Organizada Nós temos aí O Conselho Municipal De Defesa E Desenvolvimento Participação De Desenvolvimento Da comunidade negra O Conselho Municipal De Defesa Dos Direitos Da Mulher De Sorocaba Movimento de Mulheres Negras Sorocaba Momunes Que nós teremos Logo mais A apresentação Do coral Do Momunes Também Que é maravilhoso Depois A União de Negros Pela Igualdade O Negro Centro Cultural Quilombinho Clube 28 Núcleo de Cultura Afro-Brasileira No CAB E a Coordenadoria Da Igualdade Racial Então Essa parceria Ela foi fundamental Para que hoje A gente tivesse Esse resultado Dessa audiência pública Trazer esse debate Tão importante Para a nossa sociedade E tão necessário Para que haja Uma transformação Para que nós tenhamos Aí São as pontes Para que a gente Venha romper Acabar com o racismo Com a desigualdade De gêneros Com a exploração Do trabalhador Com a exploração Com a desigualdade Sociais Para iniciar O nosso debate Eu vou começar Com a psicóloga Rosália Deixa eu pegar aqui Que ela está Que ela é De Tu Próximo aqui Da nossa cidade Que nós fizemos O convite Ela logo aceitou De pronta Que é Rosália Maria Rodrigues De Campos Ela é formada No magistério Em psicologia E ciências biológicas Mestrando Em psicologia Da educação Pela Unicamp Atuando Como professora Adjunta No ensino Fundamental 1 Atendimento Especializado Para crianças Com necessidades Especiais Psicóloga No centro Pop Centro de referência Especializado Para a população Em situação De rua Marcela Aparecido De Oliveira Então ela vem aí Iniciar a fala Muito obrigada Se quiser usar a tribuna Como falei Fique à vontade Boa noite A todos e a todas Quando eu fui convidada Eu não pensei duas vezes Como é bom A gente ter direito E fazer uso da voz Isso é maravilhoso E Além Dessas coisas Que você Que você disse A meu respeito Desse currículo Eu digo Que o mais importante Que todos e todas Saibam É que eu sou filha Da Irene Ela não é Dona Elza Dona Elza Está aqui Amicíssima Da mamãe E colaborou muito Diante Da sua De todas as suas Atitudes Viu Dona Elza Eu aproveito A sua presença A sua figura Para agradecer Por esse momento Porque eu sei O quanto foi difícil E quantas sementinhas A senhora A minha mãe A minha avó Ismênia Quantas sementinhas Vocês plantaram E é por isso Que nós estamos aqui Colhendo esses frutos Gratidão sempre É isso Eu participei De uma roda De conversa No domingo Na Vale do Sol Que é uma escola De samba Que nós temos Lá em Itu E lá A gente estava falando Sobre depressão Juvenil E depois da minha fala E dos demais psicólogos Que estavam lá Me fizeram uma pergunta E eu utilizei Para responder Essa pergunta A teoria Das necessidades Humanas De Maslow E hoje Eu acreditei Ser assim Extremamente pertinente Falar um pouquinho A respeito Na verdade Eu não falarei Eu farei uma leitura E eu farei essa leitura Por quê? Porque eu não quero Perder nenhuma palavra Eu julgo que seja De extrema importância Então, olha só, gente Como é que isso funciona A teoria Das necessidades Humanas De Maslow Eu esqueci Que eu preciso de óculos Apesar de toda A claridade maravilhosa Que tem aqui Bora lá Então, a primeira delas Que está na base Da pirâmide São as fisiológicas O ponto de partida Do modelo Do modelo Da hierarquia Das necessidades São as necessidades Básicas E fisiológicas Segundo Maslow As necessidades Fisiológicas São as mais importantes Para a motivação Atentem-se Por gentileza Olha só Estou falando Olha outra coisinha Aqui que Maslow Vai colocar Que em relação As teorias psicológicas E sociais As necessidades Psicológicas E sociais Maslow Vai dizer É a necessidade De se relacionar Com as pessoas As relações Mais próximas E básicas E básicas Geralmente São com os pais Seguidas de uma vontade De se ter um companheiro Ou companheira E por último Ter filhos A hierarquia Das relações Dentro da necessidade De afiliação Afeto Acompanha O desenvolvimento Do indivíduo Ou seja A necessidade De se relacionar Com os pais É maior No estágio infantil E com companheiros E filhos Na vida adulta Também está presente Nessa categoria A vontade De relacionar-se Com grupos Vizinhanças Nichos Na escola Trabalhos Entre etc Criar laços Sentir Pertences A necessidade De afiliação É vista Por uma vontade Tanto de dar Como Receber Afeto Estima É a necessidade De nos sentirmos Dignos Autoconfiantes Independentes Autônomos Apreciados Ou são isso meninas Respeitados Por nós E pelos outros Com prestígio Reconhecimento Poder Orgulho Etc Inclui também O desejo De se ser bom Em alguma atividade E necessidades De autoestima Nós estamos falando Da teoria Das necessidades Humanas O reconhecimento Das nossas capacidades Pessoais E o reconhecimento Dos outros Face A nossa capacidade De adequação Às funções Que desempenhamos E são motivadas Por uma necessidade De prestígio E reputação Realização Pessoal Necessidades De autorrealização Também conhecidas Como necessidades De crescimento Inclui O desenvolvimento Das próprias necessidades A realização Aproveitar Todo o potencial Próprio Ser aquilo Que se pode Ser Fazer o que a pessoa Gosta E é capaz De conseguir Relaciona-se Com as necessidades De estima A autonomia Independência E o autocontrole Meus queridos Minhas queridas Diante disso Olha só Qual é A minha descoberta O pessoal Do marketing Marketing Ai que chique Eu não sei falar Difícil O pessoal Do marketing Utiliza Essa teoria Para promover E orientar As grandes empresas Quem detém o poder Observem É um espaço De onde nós estamos falando Quem detém o poder Também utiliza Para nos manter Utiliza Essa mesma teoria Das necessidades Humanas Para nos manter Na vulnerabilidade Para nos encarcerar Para que nossas crianças Não possam Aprender Para nos manter Em situação De rua Para retirar De nós Nossos filhos E filhas Para nos Destituir Dos nossos Direitos E dessa maneira Nos responsabilizar Pela nossa Condição Ou seja Como diz Júlia Rocha É importante Não esquecer Que nossas Frustrações E angústias São Construções Sociais E isso Me atravessa E eu penso Que isso Atravessa Todas nós Mulheres Negras Mulheres Latinas Americanas Caribenhas De uma maneira Extremamente Violenta Porque é isso Que eu observo Quando eu recebo Lá no Centro Pop Onde eu trabalho Com as pessoas Em situação de rua As nossas mulheres As nossas meninas Que diga-se de passagem Quando eu preciso De acolhimento Maria José A gente sempre liga Aqui para Sorocaba Porque aí tu não tem Acolhimento Para as nossas mulheres Que estão em situação De rua Que estão passando Por um processo De extrema Vulnerabilidade De extrema Violência E aí o que Que acontece Com essas nossas Mulheres Não existe Nenhum cuidado Com essa mulher Já ocorre aí Que ela não tem Nenhum tipo De acolhimento Aí vem aqueles Que são Contra O aborto Eu não vou me estender Em relação a isso Mas é muito interessante Porque essas mesmas pessoas A primeira coisa Que elas fazem Quando essas mulheres Dão a luz É tomar esses filhos E filhas Ninguém nem dá satisfação Para elas O discurso é Em situação de rua Vocês não podem Porque nós temos O direito Nós temos o eco Estatuto da criança E do adolescente E é interessante Porque a maioria Delas não tem noção Do quanto existe Uma estrutura Para mantê-las Nessa condição E é a mesma teoria Que o pessoal Do marketing Utiliza Eles sabem Que nós somos humanos Mas Para nos tornarmos Cada vez Mais Vulneráveis Cada vez Mais À mercê De nós mesmos Eles nos tiram Todos os nossos direitos Eles tiram Toda A nossa humanidade Isso é doloroso É doloroso Porque nós sabemos Todos e todas Aqui sabem O quanto Que existe um projeto Para essa manutenção Existe um projeto Um projeto Muito bem elaborado Extremamente Muito bem Elaborado E cabe a nós Todos e todas Nos unirmos Cada vez mais Para nos fortalecermos Ainda mais E termos esse direito De voz Temos esse direito De fala E não só de fala Nós precisamos também De muita atitude Mais do que nunca Nós precisamos Estarmos sempre aqui Nós precisamos Nos unirmos Para que estejamos Sempre sentados Sentadas Onde nós Nos encontramos Agora Neste momento E é simplesmente Porque nós Merecemos Porque toda A nossa ancestralidade Construiu Todos os benefícios Que os seres humanos Que todas as pessoas Podem usufruir Aqui Nesse momento Da nossa história Então Mais do que nunca Nós precisamos Continuar Sim Com essa luta Que é de nossa ancestralidade Nós precisamos Mantermos Essa luta E precisamos Nos unirmos Cada vez mais Para que possamos Ocupar Esses espaços De poder Cada vez mais Nós teremos Que estar aqui Vocês meninas Que são mais jovens Eu não estou dizendo Que eu sou velha Estou dizendo Que sou menos jovem Que elas Ok E vocês Que são mais jovens Não se esqueçam disso Tá Que hoje aqui A gente está colhendo Sementes Que já foram plantadas Esse é o fruto Das sementes Que já foram plantadas Boa noite Muito obrigada Obrigada Rosália Falando em sementes Nós tivemos O ano passado 2018 O fato do assassinato De Marielle Franco Que hoje nós estamos Que foram várias sementes Que ela semeou Porque ela militava Participava em vários Processos de luta Ela era mulher negra Mãe Favelada Luta pelos direitos humanos No Rio de Janeiro E ela foi assassinada E ela era Uma das poucas mulheres negras Vereadoras no Rio de Janeiro Que ousou Lutou E ocupou O lugar Que era reservado Que ainda é elitizado E que ainda é Ainda embranquecido Então acho que a Marielle Franco É do nosso partido Do pessoal Foi uma grande perda Que nós tivemos De uma lutadora Que hoje Que após a morte dela O assassinato Dela E do Anderson Gomes Que estava com ela Muitas Mulheres Se levantaram Sementes Foram lançadas Nós tivemos aí Um florescer Dessas sementes Em vários Países Do nosso Vários países No Brasil Em vários estados Que várias mulheres Estão lutando Então acho que nós temos Essa dura realidade Do enfrentamento Também Que ela Enfrentou Fez o papel dela Enfrentou a política local Enfrentou Os poderes E pagou com a vida dela Por isso que nós Não nos cansamos E não nos calaremos Por isso Marielle Presente Marielle Presente Marielle Presente Muito obrigada Agora vamos passar a palavra Antes Acho que nós Eu vou pedir para Nós temos também Uma das nossas Expositoras É a Mônica Seixas Que é co-deputada Estadual Ela estava em São Paulo Na Marcha das Pretas Que aconteceu hoje Na parte da tarde Ela estava presente E ela saiu Um pouco atrasada De lá Ela está chegando Ela seria Iria também falar Assim que ela chegar Ela vai compor a mesa Para dar andamento A atividade Antes de passar Para vocês Eu gostaria de Pedir para colocar Os vídeos Tem dois vídeos Que eu gostaria De passar antes Muito obrigado por terem vindo Eu vou mostrar Eu vou mostrar algumas fotos Para vocês E eu queria que vocês Me dissessem O que vocês veem Nessa foto Está atrasada Está com pressa E essa? Ela é um design De moda Escolhendo uma roupa Para ela comprar Mas é contigo Pode ser Na parte de finanças Pode ser na área de RH Mais uma De que o pai Só cuidando Do jardim Da casa dele É com certeza Não tem cara De ser empregada Da casa não Ele está limpando A casa dela Está limpando a pia É eu achei grafiteira Tem jeito de grafiteira Um grafite é uma arte Não é vândalo Não é uma vândalo O que você vê Nessa imagem? Alguém peixando o muro Peixadora E ela? É diarista Limpa da casa É empregada Na México E jardineiro Bom, ele me lembra Você começa a lixar Uma turista particular Vendedora Poderia ser uma costureira Parece uma pessoa Fugindo Ladrão É O nome disso É racismo institucional E as consequências São graves Chega de fingir Que é normal Racismo É crime Da mesma maneira Que ele condiciona As pessoas negras A atuarem Num certo campo Da sociedade Ele vai criando As condições Para que as pessoas Não consigam Dar saltos maiores E sair dessa condição Que o próprio racismo Criou para elas Quanto juízes negros A gente conhece Quanto magistrados Negros A gente conhece Na minha turma Na magistratura Eu chego lá Tem 30 alunos Tem um negro Fazendo o curso Isso é discutir Questões faciais Quando a gente chega Andando numa sala Que tem uma pessoa Que vai disputar Um local Tão importante Na estrutura do país Que todos são brancos Tem alguma coisa Que precisa ser pensada Tem alguma incidência Sobre esse lugar Tem que pensar O racismo Sobre esses locais Entendeu? Eu me chamo Diva Guimarães Sou professora Aposentada Vim de uma família Pobre Minha mãe Chama-se Rita E meu pai Pedro Eles são Filhos De Escravos Eu fui estudar Fui para o segundo ano Do grupo escolar Lourenço Filho De Cornelio Procópio Eu era a única Negra Depois Eu fui Para o ginásio Mas também No ginásio Eu era a única Negra No ginásio Daí vim Para a faculdade Passei pelos Mesmos Problemas Na faculdade De um professor Super racista De natação Meu Deus Foi o sofrimento Quase que eu desisti Da faculdade Por causa dele Depois Como professora Continua a mesma coisa Eu fui convidada Para dar aula Na magistratura Fiquei muito feliz Eu não preciso nem dizer Que eu sou uma das únicas Professoras Se não A única Professora negra E uma professora negra Que tem uma leitura estética Africana Muito forte Que eu vou dar aula E foi Eu acredito que foi um estranhamento Porque todos nós Estamos condicionados A uma realidade de racismo De não perceber As mulheres negras Nesse lugar Sou uma mulher Negra Dando aula Numa estrutura Embranquecida Que é a magistratura O nosso olhar Não está preparado Para ver as mulheres negras E os homens negros Nesse lugar Entende? Aquelas pessoas Que trabalham na porta Aquelas pessoas Que limpam dentro Daquele espaço É extremamente naturalizado Aquele espaço Mas quando eu entrei Todo mundo continuou conversando Na minha primeira aula Eu entrei Sentei lá em cima Apertei o botão E começou a aula E eles viraram Assim Ousar ser um corpo negro Numa sala Onde todo mundo é branco Ousar abrir a minha boca Ousar colocar Uma expressão Ousar citar um autor É um ato revolucionário E abrir a boca Mano É muito complicado Por quê? Porque o racismo Está o tempo inteiro Dizendo Esse aqui não é seu lugar Ó Essas pessoas Vão ficar olhando pra você Com o cara de O que esse neguinho Está falando Eu sou Nascida Criada Dentro da comunidade Da Rocinha Saí da Rocinha Com 31 anos E Como toda menina Como a maioria Das meninas E meninos Moradores da comunidade Os nossos pais Trabalham na base Nos serviços Doméstica De garçom De porteiro Fui trabalhar Na casa de uma senhora No Leblon Fui primeiro Com a Laurinha E fiz um acordo Com ela Que eu podia Trabalhar pra ela Normal Em troca Ela ia ajudar Nos estudos dela Ela entendeu A educação Da gente Como prioridade Isso é um privilégio As pessoas Não escolhem isso As pessoas Vêm de origem Diferente Tem caminhos Na vida Diferente E a minha mãe Teve um caminho Que ela entendeu Que a educação Pra gente Era o mais importante E eu sou fruto Disso E outras pessoas Não vão ser A meritocracia Justa E a injusta A justa É aquela Que leva em consideração O lugar Onde essas pessoas Estão partindo Pra disputar Uma vaga Uma corrida E aquela Que não leva Em consideração Então talvez O linhame Ou a linha Teno Ou o hiato Entre racismo Institucional E meritocracia Está exatamente No fato De que geralmente Empresas Organizações Universidades Elas não olham Pra onde De onde As pessoas Estão partindo Na hora Que elas disputam Uma vaga Que por exemplo O exemplo mais clássico É o vestibular Enquanto uns Estudam nos melhores Colégios E depois Nos melhores Pré-vestibulares Outros são reféns Do sistema Público De ensino Então não faz sentido Você colocar Essas duas pessoas Que tiveram Uma educação Tão diferente E tão desigual Em qualidade E achar Que elas têm Condições De obter O mesmo resultado É loucura Isso As cotas Para mim É esse meio Inicialmente E não Mais uma vez Repetindo Não como favor Não como caridade Não Ninguém está falando De favor Ninguém está falando De caridade Está falando de direito O negro Ele não precisa Que alguém fale por ele Ele tem voz Ele sabe falar A gente tem negros E negras Extremamente preparados Que representam A sua população E eu não preciso Ser representada Por um branco Eu não preciso Estar numa instituição E que um branco Uma pessoa branca Fale das minhas necessidades Nós somos a maioria Só não somos a maioria Nos espaços Eletizados Nos espaços de poder E é aí que A mudança tem que acontecer Eu acredito que a mudança Ela só acontece Perpassando por isso Pela ocupação De espaço A entrada dos estudantes negros Nas universidades Para discutir cotas Muda a cara da universidade Muda o formato da universidade Traz uma outra cara Para a universidade Uma universidade Que está muito mais Uma perspectiva De pura universalidade Do que o sistema universal Que era antigamente Implementado nas universidades Que tinha um único modelo De pensamento Uma única forma De incidir sobre o sujeito Uma única forma De pensar as pessoas Nós somos diversos Então a população negra Dentro da universidade A população pobre Dentro da universidade Pode discutir questões Que são emergenciais Para a reconstrução da sociedade E é o racismo Eu penso que o Brasil Daqui uns 50 anos Vai mudar Porque o filho de cotista Não vai ser mais cotista Porque ele vai saber Dos direitos dele Vai levantar a bola Bom, dando continuidade Acho que esse que é o nosso trabalho É ter essa desconstrução Cultural racista Trabalhar aí Para que haja o debate Nós temos aí O racismo Ele é estrutural Assim como a desigualdade Com o machismo Em nossa sociedade E tanto cargos De poder Como foi falado Cargos São ocupados Não são ocupados Por toda a sociedade Então acho que esse É a nossa tarefa De trazer aí De fazer essa análise Fazer esse contraponto Fazer esse debate Para que haja Essa mudança real Eu gostaria Eu gostaria agora Após esses vídeos Abrir a fala Eu vou pedir Para que o Igor Tanaka Que ele possa Fazer as inscrições Nós vamos já começar As inscrições Quem tiver interesse De fazer as inscrições É só arguer a mão Que daí nós já vamos Anotando Então vou passar agora A palavra Para a primeira Será a Celeste Que irá falar Nós vamos agora Passar a palavra Para essas três mulheres Que fazem parte Da roda terapêutica Das pretas Que é um movimento Que foi criado Começou em 2016 Com o projeto Foi ampliando em 2017 E hoje tem uma ampla Divulgação aí De tratar essas mulheres De fazer um trabalho De empoderamento De trazer a consciência E o cuidado A essas mulheres Consciência de classe Também Eu vou apresentar A primeira a falar Será a Celeste Conceição de Jesus Ela é psicóloga Clínica Recém-formada Graduada Pela Universidade FMU Com o tema Do trabalho Conclusão do curso Representatividade Da mulher negra No ensino superior Conduziu grupos Terapêuticos De adolescentes Em São Paulo Transa E atualmente É integrante Da roda terapêutica Das pretas Realizando oficinas Temáticas Para grupos de mulheres Na região central A segunda a falar Será a Beatriz Rosa Moreira Que ela é psicóloga Clínica Graduada em psicologia Pela Universidade São Judas Tadeu Realizou seu TCC Estudou sobre Identidade social E controle familiar Sobre a perspectiva De dependentes químicos Desenvolveu Pesquisas sobre Atividades A intersecção Entre o colorismo E a sexualidade Em mulheres negras Atuou no coletivo Negro Da Universidade São Judas Tadeu Denominado Coletivo Enegrecer Entre 2016 E 2018 A terceira falácia Era Maria Conceição Do Santos Assis Que é psicóloga clínica E organizacional Educadora Especialista Em psicologia Organizacional E do trabalho Pelo marketing Realiza especialidades Mackenzie Desculpa Pelo trabalho De Mackenzie Realiza especialização Em saúde pública Com ênfase Em saúde Da família É integrante Do coletivo Roda Terapêutica Das pretas E ativistas Nas áreas de saúde Gênero Raça E classe Atualmente Participa De estudos Sobre a implicação Do adoecimento físico No estado emocional De mulheres negras Sobre a incidência De suicídio Nesse mesmo grupo Então Dou a palavra Agora para a Celeste Opa Prontinho Tem a palavra Boa noite Bom Eu Queria agradecer A organização Desse evento E para mim É uma oportunidade Enorme Estar aqui Numa data Tão importante Historicamente Que é o dia Da mulher negra Latino-americana E caribenha E também O dia de Teresa de Benguela Que foi Uma das Maiores Líderes De um quilombo No Mato Grosso Ela Negociava Com Os homens Brancos Armamento Desenvolveu Técnicas De agricultura E resistiu A escravidão Durante 20 anos Até o governo Atual Daquela época Na verdade Desestruturar Esse quilombo Acabar com Esse quilombo E Falar De mulheres Negras É falar De uma mulher Que lida Com racismo Estrutural E institucional Igual vocês viram No vídeo Presente Nessa sociedade Para Só Para contextualizar Mais uma vez Sobre o conceito De racismo Eu vou trazer Uma definição Que é da Valesca Miguel Batista Que compreende O racismo Em três ângulos O primeiro É o individual Que provém De um preconceito Que remete A uma concepção Patológica Que seria Uma coisa Doentia O segundo É o institucional Atuando de forma A demarcar As dificuldades De acesso A oportunidades E o terceiro É o racismo Estrutural Que se manifesta Com um caráter De normalidade Na base Das relações Políticas De gêneros E econômicas De forma Muito clara A gente pode ver Esse racismo Presente Na sociedade De hoje E aí Eu vou trazer Alguns índices Sobre as mulheres Negras Só para Ilustrar melhor No Brasil 50 milhões De mulheres Se declaram Negras E pardas 39% Delas Vivem em situação De pobreza 26% Das famílias Que moram Na favela São lideradas Por mulheres Negras 61% Dos óbitos Em decorrência Do feminicídio São de mulheres Negras 61% Das mulheres Que são empregadas Dométicas São negras Apenas 10% Das mulheres Negras Atingem O ensino superior E apenas 9% Atingem Cargos De gerência Dentro De organizações E aí Só para Ilustrar Um pouco Sobre Um dos tipos De violências Que as mulheres Sofrem Tem os índices De violência Obstétrica 22% Das mulheres Negras Não receberam Anestesia Durante o parto E o índice De aborto É 2,5 Vezes maior Aborto não Índice de morte Em abortos E a população Encarcerada 68% Dessas mulheres Que estão presas São negras Dessas 50% Tem entre 18 e 29 anos Possuem Filhos Cumprem a pena Em regime Fechado Não tem antecedentes Criminais E trabalhavam Geralmente Na venda Ou no transporte De drogas Diante Diante disso A gente tem que Entender Que o racismo Ele foi Amparado Cientificamente Existiram Diversas Teorias Que falavam Que o negro Era inferior Tanto intelectualmente Como biologicamente Tudo isso Tudo isso Foi amparado Também Pelo campo Da psicologia E Ciências biológicas Então existiam Pessoas Que falavam Assim Olha O negro Ele é inferior Por tais e tais E tais características Isso se manifesta Em diversos Ramos Dentro das empresas Como a gente Conseguiu constatar No vídeo E aí Também houve Um prolongamento Aqui Colocando Para mais Para um Contexto Mais brasileiro A escravidão No Brasil Ela só foi Abolida Em 1888 E esse Racismo Doutrinário Ele Veio com uma tentativa De apagar Os nossos traços Os traços Negroides A cultura Africana A cultura Negra Ela sempre Foi tida Como inferior E aí O que acontece Houve Uma falsa Simetria A gente Fala Que o Brasil É um país Miscigenado Que o país É antirracista Sendo que A miscigenação Ela não foi Feita De maneira Pacífica A mistura Entre negros E brancos Negros E indígenas Foi feita Através Do abuso Sexual E não é Em todos os lugares A gente Vem Vem Ouvindo E é pregado Para a gente É pregado Entre aspas Que É uma escolha O Brasil é lindo Ele é miscigenado Mas isso foi Em uma tentativa De embranciamento Da população Foram trazidas Pessoas De outros países Com privilégios Com terras Para vir para o Brasil Para misturar Essa população Para tornar Essa população Menos negra Né E aí Quanto mais traços Negroides O racismo Ele se manifesta De uma maneira Diferenciada Então A gente Encontra Algumas questões Como Ser seguidos Em estabelecimentos Bancos Supermercados E Esses traços Viram critérios Né Então Se ela é De determinada cor Ela Precisa de uma Pessoa Para segui-la No mercado Por exemplo E aí Trazendo de novo Para a mulher negra A gente Tem Uma questão Chamada Solidão Da mulher negra Que começa Muitas vezes Na escola Se manifesta No nosso contexto De relações afetivas E quando chega Numa relação amorosa A gente Não é Digna De ter uma relação amorosa Isso que é pregado Então Existe uma frase Que ela é Do século XX Que ela É assim Mulata Para fornicar E branca Para casar Porque a mulher Ela não é digna De ter um relacionamento Mulata É um termo Errônio Né Porque mulata É a justão de Mula Com jumento Então Não usem o termo Mulata Aliás E aí Essa mulher Que ela é mãe solo Muitas vezes Ela vive nessa Solidão Não é digna De ter um relacionamento E ela E essa visão Do mulata Para casar Para fornicar É uma visão Totalmente Patriarcal Quando essa mulher Ela chega Na área da psicologia Elas Não Encontra No atendimento Psicológico Um acolhimento Que deu ouvidos A questão do racismo Então Tem muitos psicólogos Que desconhecem Ignoram Tratam como Vitimismo Ou até mania De perseguição O fato De uma mulher Trazer uma problemática Dessas E aí Esse desconhecimento Ele caracteriza Racismo E todo racismo É uma forma De violência Boa noite Bom Primeiramente Eu quero agradecer O convite Eu acho que Para mim Enquanto psicóloga Clínica Preta É uma satisfação Pessoal muito grande Estar aqui Hoje na Câmara Municipal De Sorocaba Falando sobre Saúde mental Da mulher negra No dia de Tereza de Benguela Muito obrigada Bom Pegando um pouco O gancho Da minha colega De profissão Celeste A psicologia Ela historicamente Vem legitimando As práticas Estereótipos racistas Através As suas condutas Através De testes Psicométricos Que legitimam A inferioridade Do negro E isso é muito grave Porque Só reforça Os estereótipos Da profissão E o olhar Que o profissional De saúde tem Quando atende Uma pessoa negra Dentro do seu consultório Bom Roda terapêutica Das pretas Né minha gente Que projeto lindo Nós Acho que a primeira Pergunta Que se vem na mente É por que A roda terapêutica Das pretas Ela existe Por que Nós existimos Eu acredito Primeiramente Que antes De mais nada Nós existimos Por conta do desejo O desejo De nós Psicólogas pretas Criarmos Uma clínica Que nos contemplasse Criarmos Uma psicologia Que nos proporcionasse Um local De acolhimento Um local De afeto Um local De uma escuta Qualificada A partir disso Também surge Uma questão De identificação De uma demanda De mulheres negras Que não possuem Um atendimento De qualidade Quando se deparam Dentro de um set Interapêutico Nós notamos isso E aí eu trago De novo Os dados Que a Celeste Trouxe Porque esses dados Precisam ser ouvidos Esses dados Precisam ganhar voz E precisam ser lembrados E muito bem marcados 50 milhões De mulheres Se declaram Pretas Ou pardas No Brasil 61% Dos obras De feminicídio De mulheres São negras 26% Das famílias Que moram Em favelas São lideradas Por mulheres negras 39% Das mulheres negras Vivem em situação De pobreza 68% Das mulheres Que estão Encarceradas No Brasil São mulheres negras E mesmo Com a ciência Desses dados O profissional Da psicologia Que é um profissional Culto Que estuda Cinco anos Dentro da academia E tem essa noção Acadêmica Ele ainda assim É tomado Por todas as suas Crenças Preconceituosas E impede E possui ainda Um olhar Estereotipado Para aquela pessoa Negra Que está dentro Do seu consultório E aí Esses estereótipos Que envolvem A mulher negra Durante a sua Constituição A constituição Da sua subjetividade Do que? Da mulher negra Forte Descuidada Promíscua Barraqueira Impedem Que ela tenha Um atendimento De qualidade Coisa que a Celeste Já falou anteriormente Tais estigmas Pesam Para essa mulher Nós Enquanto psicólogas Dentro do nosso consultório Nós ouvimos relatos De nossas pacientes Negras Falando Do seu Incômodo De experiências Anteriores Dentro de um site Terapêutico branco Onde ela Conta os seus Atravessamentos Raciais E é Brutalmente Silenciada Silenciada E onde Realmente Ela Passa por uma Segunda violência A violência Do silêncio A violência Do questionamento Se ela passou Por aquilo Ou não E é aí Que nós Entramos Que a roda Entra Que é por esse motivo Que a roda Terapêutica das pretas Enquanto psicólogas Nós da roda Nós temos Um posicionamento Ético Clínico Político Atualmente Nós somos Em 38 psicólogas Ativistas Voluntárias Nós somos Totalmente Auto-organizadas Dentro das nossas Diferentes funções Dentro da roda Terapêutica das pretas E nós acreditamos Em uma Horizontalidade De coletivo Sem verticalidades E nem nada Quando a gente Fala em posicionamento Ético Clínico Político Nós estamos Querendo passar A reflexão Que Que nós Seguimos Os nossos Procedimentos Terapêuticos De acordo com O código de ética Do psicólogo De acordo com A questão do sigilo E da confiabilidade Dentro do ambiente Clínico E também Do cuidar Do outro O cuidar Do outro E da práxis Da mulher negra Dentro da sociedade Enquanto político Nós somos Um corpo político Dentro dessa sociedade Um corpo Um corpo que atua Um corpo que Fomenta Fomenta Ações Que Um corpo Que Pode continuar Desculpa Um corpo que Fomenta Ações Que podem virar Políticas Públicas Para a melhoria Da vida Dessa mulher negra Dessa mulher negra Que é a base Da nossa Estrutura Da pirâmide social Bom De acordo com As nossas Atividades Ao longo do ano Para exercer Essas atividades Nós dependemos Da contemplação De editais O edital Que nos Contemplou É o Fundo Elas O fundo Elas É o único fundo Independente Do Brasil Que investe Em mulheres Desde a sua criação No ano 2000 Ele Tende a proporcionar Promover a liderança O protagonismo Direitos humanos Dessas mulheres Afim De promover As suas iniciativas A roda terapêutica Das pretas Ela teve início No ano de 2016 No A sua formação inicial Era composta Por 10 mulheres Onde No Segundo ano O ano Posterior Em 2017 Nós Concorremos Ao Edital Do fundo Elas Para sermos Contempladas No ano de 2018 Que foi o primeiro ciclo No ano de 2018 Nós concorremos Também Ao segundo ciclo Para sermos Contempladas Agora no Início do semestre De 2019 Nosso segundo ciclo E Desse segundo ciclo Que é o qual Eu faço parte Atualmente Não estive na formação Inicial Nós Nos organizamos Entre grupos Terapêuticos E oficinas Nas regiões Leste Sul Norte Oeste Centro E Osasco Nos grupos Terapêuticos Os grupos Terapêuticos São coordenados Por duas psicólogas E as oficinas Duas psicólogas E uma estudante De psicologia Os grupos Terapêuticos São compostos De 12 mulheres As oficinas Livres Não tenho o número exato Para concluir a minha fala Eu atuei como psicóloga Do grupo terapêutico Da Zona Leste Um dado que me marcou Bastante Uma experiência Que me marcou bastante Foi a questão De na Zona Leste Em cinco dias De divulgação Apenas cinco dias De divulgação Foram escritas 218 mulheres pretas 218 mulheres pretas Na Zona Leste 218 mulheres pretas Que precisam De um tratamento De qualidade 218 mulheres pretas Que são silenciadas Quando vão procurar Um serviço De saúde mental 218 mulheres Que precisam Ser ouvidas E vale lembrar Que na Zona Leste De São Paulo É um bairro É uma região Majoritariamente Preta Isso não é à toa A gente está falando De violência A gente precisa Dar um olhar Para essas mulheres É isso Obrigada Agora Maria Passam cinco minutinhos Se você quiser usar A tribuna Fique à vontade Oi gente Boa noite A todas E todos Vou exercitar Aqui meu poder De síntese Na medida do possível Eu venho aqui Como um representante Também da roda Terapêutica Das pretas E como um membro Do núcleo De relações Étnicas e raciais Do CRP E para lançar Também a campanha Todo racismo É uma forma De violência Do CFP A roda terapêutica Participa do conselho Como convidada E para nós Isso é um marco Muito importante Eu meio que vou chover No molhado Porque está aqui No meio de Oito horas 9h50 da noite Olhando para pessoas pretas Na minha frente E do meu lado É de uma honra Muito grande Inclusive o nosso nervosismo Ele tem a ver Justamente com a questão Da exposição Como é difícil Para a gente Ficar exposta Essa é uma das marcas Também do racismo Porque ficar exposta Para nós Tem um peso muito grande Não é verdade? Então como nos olham De uma maneira O olhar Então a gente fica buscando Um olhar na plateia Um olhar acolhedor Aqui do lado Que nos dê segurança Porque nós passamos Por olhares Que nem sempre Foram tão seguros assim Então assim Se meu microfone tremer Entendam Ok? Além disso Eu vou colar um pouco aqui Esse é um dia Que tem significado Para todas nós Hoje eu postei No meu Facebook Que todas nós Temos um pouco De Teresa de Benguela Todas nós Todas mulheres pretas Tem um pouquinho assim Usamos os recursos Que nós temos Para isso E os recursos Que a psicologia Tem hoje É formar quilombos Como quilombos De psicólogas Como é o nosso E montar esses quilombos Como os nossos Que estão aqui Em grupos Que certamente Fez algum trabalho Para que acontecesse O que está acontecendo hoje Então a gente Usar as armas Que a gente tem Que são diferentes Das armas que ela tinha Mas que nos serviram De motivação Com certeza Estranhamente Nós devíamos Comemorar hoje Mas hoje não é Para a gente Comemorar Porque eu vim Para falar De uma resolução De 2002 Uma resolução Que ela nasce Depois de mais De 100 anos Mais de 100 anos Onde a psicologia É reconhecida Como ciência Então mais de 100 anos Depois da psicologia Reconhecida como ciência Que existe uma resolução Que diz Que o psicólogo Psicóloga Precisa ter Uma atenção Para a atuação Para questões De racismo E discriminação Todas as formas De discriminação racial E aí Isso enlouquecedor Porque o que significa Então Que nos 100 anos Anteriores Não havia um olhar Diferenciado para isso E só em 2002 Que começamos A falar disso É bacana A gente saber Que hoje Pela primeira vez Em Sorocaba Tem um dia dedicado A tantas ações Voltadas para isso Mas a gente Não precisa Esperar 100 anos Para que tenha Outros marcos Importantes Como esse Repensar profissões A nossa necessidade Ela é urgente Então Por nossa necessidade Ser urgente Foi com Os 10% De mulheres Que saem Do sino superior E nós estamos Nesse grupo Que a gente Resolveu Fazer alguma coisa Porque Falar que o psicólogo Ele precisa ter Um olhar Diferenciado Para as questões De raça E questões De gênero No nosso caso Também Precisa-se ter Uma identificação Com isso Porque se a gente Fizer um exercício Aqui de memória Pessoas pretas Homens e mulheres Quantas vezes Que foi A terapia E se sentiu Identificado Com o profissional Que estava lá Quantas vezes Que falando Que se sentiu Passou por uma Uma situação De discriminação Que a pessoa Que estava lá Compreendeu Que aquilo De fato Era racismo Ou que aquilo De repente Era só uma Sensação De perseguição Então Por essas questões De identificação A gente aprofunda Nos nossos estudos Mesmo É fácil A gente entender O racismo Quando ele é Interpessoal Então Se eu passar E falar Olha essa negrinha Olha a mulata Maravilhosa Aí a gente Até entende Mas e aqueles Que estão Nas camadas Mais profundas Aqueles que Quando O paciente Que a gente Entende Atende Ele não Entendeu Que por ele Não ter passado Em uma entrevista De emprego Tinha a ver Com a cor Ou com os traços Dele ou dela Então Nós estamos Nesse movimento Justamente Para nomear Tudo isso Para ajudá-los A nomear Que se trata De racismo Sim E é bom Saber Que a psicologia Hoje De algum modo Tenta retratar Uma dívida Histórica Também Porque A psicologia Como dito Por elas Pelas meninas A psicologia Ela de algum modo Contribuiu Para que o racismo Ele fosse Justificado Que as diferenças Existissem mesmo Então Nós temos Uma dívida De algum jeito E fico feliz Em poder fazer parte Desse processo Onde a gente Tenta mostrar Justamente O contrário A psicologia Ela ainda É muito branca É Aí eu vou querer Eu vou querer Vou concluir Vou concluir A psicologia Ela ainda é branca Se eu disse Que 10% Das mulheres Concluem Ensino Superior Imaginem vocês Quanto por cento De mulher Concluem Ensino Superior Em psicologia Então Não seria interessante Que essa mesa Aqui Tivessem Psicólogas Negras Para atender Mulheres Negras A gente Quer acreditar Que um dia Não precisa Que seja feita Essa diferença Que seja feito Esse recorte Mas hoje Precisa sim Então assim Esperamos que um dia E que não precisa ser Daqui a 700 anos Que todas As psicólogas E psicólogos Dêem conta De atender Todas as questões De desigualdade racial É isso Obrigada Muito obrigada A gente pede até desculpa Porque a vontade É de ouvir muito Mas o nosso tempo É curto Mas fica Para o gostinho Para as próximas Para as próximas Audiências Agora Nós acabamos De receber Aqui a deputada Estadual Mônica Seixas Co-deputada Que estava em São Paulo Na Marcha das Pretas E ela acabou de chegar E eu já passo a palavra Se quiser usar a tribuna Com a vontade Oi Funcionando Oi, boa noite Gente Primeiro Desculpa Ao atraso Chegar só agora Eu estava me dividindo Fui à marcha Licença Para chegar Licença Meus mais velhos Meu nome é Mônica Seixas Eu sou co-deputada Estadual No mandato coletivo Da bancada ativista Um mandato Que para a gente Tem muito Sobre o debate De raça Classe E gênero De vidro Entre outras Tantas pessoas Esse mandato Com a Shirley Pancará Que é uma indígena Da etnia Pancará E a Erika Hilton Que é uma mulher Travesti Gênero Negra também E estar nesse lugar Para a gente É de muita Responsabilidade Porque a gente Sabe que não está só E que nossos passos Vêm de longe Mas a gente também Enxerga Qual é o tamanho Da solidão Do nosso espaço Lá dentro Entre 94 deputados Eleitos Nós somos Quatro negros Três mulheres negras E dessas três Mulheres negras Nós somos Ao total Quatro mulheres Eleitas Na história Da Assembleia Legislativa Eu sou a terceira Mulher negra Da história Do Estado De São Paulo A me sentar Naquelas poltronas De couro E isso tem tudo A ver com O racismo estrutural Que é um pouco Do que fala Essa audiência Do que fala Essa data E do que eu quero falar O termo raça Ele sempre É difícil falar A ciência ainda Não conseguiu Explicar O seu nascimento Mas ele sempre Teve ligado A classificação Um em detrimento Do outro Primeiro para plantas Depois para animais E aí lá No meados Do século XVI A gente começou A usar essa categoria Para falar de gente E no século XVIII A teoria iluminista Divide o mundo Entre os civilizados E os não civilizados E aí a gente Vai ter todo um olhar Que permeia A nossa cultura Os nossos credos E até mesmo A nossa economia Pautada No que é O civilizado Segundo o olhar Iluminista Do século XVIII Que deixou os pretos De fora Os pretos Não eram civilizados Até mesmo A ciência E a psicologia Muitas vezes São baseadas Nesse olhar Racista No olhar Feito pelo branco A ciência Durante longos anos Documentou E embasou O racismo Nós já fomos Cientificamente Inferiores Nós já fomos Cientificamente Com os nossos Traços Deformados Isso porque O papel aceita Qualquer coisa E o ponto de vista De quem escreve É um ponto de vista Racista Um ponto de vista Dos dominantes Contra os dominados Isso nos traz Aqui até hoje A gente viveu Durante a história Do Brasil Um dos maiores Assassinatos Da história Do mundo Da população Preta E da população Indígena E eu que milito Na causa ambiental Posso falar Que a pauta ambiental É também Racista Ontem Eu estive em Jureia E a gente está falando Que a estação Ecológica De Jureia A maior Mata Atlântica Preservada Do estado De São Paulo E viva a Mata Atlântica Sou uma grande Entusiasta Da preservação Ambiental Mas a legislação Ambiental Está expulsando Os povos Caiçaras De sua terra Eles que estão lá Desde sempre E que vivem Harmonicamente Com a natureza Não podem ficar Porque a legislação Que torna a Jureia Uma estação Ecológica Diz que ninguém Pode passar Do portão E aí a gente Tem uma população Tradicional Ou em cárcere E ontem A gente desafiou A justiça Entrando dentro Daquele portão Ou em cárcere Sem entrar Sem sair Sem caça Sem pesca Porque o rio Está poluído E etc Ou fora De suas terras Porque não pode Entrar Se sair Então Até a luta Ambiental É racista Até a luta Ambiental Tem o olhar Que coloca As árvores Num canto E as pessoas De outro E essa é uma Construção Que vai demorar Muito Para a gente Desconstruir Está na construção Da nossa Subjetividade Está na construção Da nossa cultura Está na construção Do nosso viver Tudo que é nosso Que agora Ser preto É bonito Ser preto Ficou na moda E etc Tudo que é nosso Fica bonito No branco As nossas tranças Ficam bonitas No branco O nosso cabelo Fica bonito No branco A nossa roupa Fica bonita No branco Até a luta Antirracista Fica mais bonito Na boca Do branco Mas na nossa boca É afronta É desrespeito É ousadia Eu cansei De ser Amitida Porque eu sou Venhamos e convenhamos Branca demais Para ser preta E preta demais Para ser branca Mas eu sempre fui metida E eu sei Por que eu sou metida Porque com esse meu nariz largo Com essa minha boca Estreita Não estreita E com esse meu cabelo Para cima Eu não poderia falar tanto E não poderia ocupar Os espaços Que eu ocupo E eu sei Que nesse momento Pouca coisa Nos separa Para a barbárie Da barbárie No momento do Brasil A gente viveu Uma ascensão econômica Um progresso Sem debater Nos temas essenciais Porque é preciso falar Que nunca se encarcerou Tanto Principalmente A população negra Como nos últimos Dez anos Mas agora A gente está prestes A viver a barbárie A gente vê Os números da fome Aumentar A gente vê Os números Do desemprego Aumentar E a gente vê Nesse dia 25 de julho A mulher negra Numa situação De 50% Mais desemprego Do que os homens brancos 35% Menos renda Do que as mulheres brancas E a gente sabe Que é uma escola Que não alfabetiza E um SUS na UTI Que nos separam Da barbárie E a situação É realmente Muito conflitante Mas Eu olho Apesar De toda essa fala Temerária E terrível Eu olho Para esse lugar Eu olho Para essa mesa Eu olho Para essas mulheres E eu vejo A esperança Com o mesmo Olhazinho De sorriso Que vocês olham Para mim hoje Eu olho Para vocês Porque eu não tenho Resposta Nem vou dar conta De contingenciar Tudo isso Nem a Fernanda Daqui Nem nossas parlamentares Embora nós estejamos Lutando Mas eu olho E eu vejo Que a gente está chegando A gente está chegando E a gente está Ocupando os espaços E eu sei Que quem não teve Nunca teve nada Também não tem nada A temer E é essa Força Da Mulher Preta Essa força Da Mulher Preta Que eu carrego Dos meus antepassados E que vocês carregam Com vocês E que agora está Se dando as mãos Que está se organizando Que está ocupando Os lugares Que está criando Cada vez mais jovens Metidas Como eu Atrevidas Arrogantes Que vão quebrar tudo E que vão mudar o mundo E que vão mudar esse país Com paciência E é esse também O chamado Que eu quero fazer A gente precisa se organizar Eu sei que muitas Já estão organizadas A gente está organizada Nosso modo de acolombamento Seja nos nossos terreiros Seja nas nossas casas As nossas famílias São muito unidas Porque é sempre a Vó Preta Que cuida dos nossos filhos E administra a vida De todo mundo Está sempre auxiliando As suas filhas E a gente não se separa Mas a gente precisa se organizar Para a luta e para a política A gente precisa se organizar Para a ação E a gente precisa estar junto E é esse o chamado Que eu quero fazer hoje O cenário não está favorável Não está fácil A gente está avançando sim Desde 1992 Quando essa data foi criada Ou de 2014 Que hoje também é No Brasil Dia de Tereza de Benguela Uma grande líder quilombola Que morreu Depois de liderar Um grande quilombo Por mais de duas décadas Eu sei que nós estamos organizadas Mas agora a gente precisa ir além E a gente precisa meter as caras E eu quero convidar vocês Para militar comigo Para se organizar comigo E para disputar Esse Estado Misógino E racista E principalmente Racista ambientalmente Para respeitar Na região do Vale do Ribeira Tem mais de 80 quilombos Na região do Vale do Ribeira Tem mais de 100 comunidades Caessaras E 20 guaranis Tem 49 comunidades guaranis Espalhadas por esse Estado E a gente tem muita preta Que ainda não sai do seu bairro Porque é ali que ela fica presa Aos cuidados domésticos E aos cuidados dos filhos E dos netos E dos filhos dos vizinhos Então a gente precisa Debater esse Estado Para a gente A gente precisa ser ousada A gente precisa De outras perspectivas Mas É muita luta pela frente Por isso mais uma vez Eu quero dizer Que eu conto muito com vocês Eu sou aqui do lado Sou do interior Sou de Tu Militei junto com o Raul Marcelo Que é daqui de Sorocaba Quando era adolescente Na organização do movimento estudantil Então eu conto muito com vocês Quero convidar para a gente lutar juntos Obrigada Sorocaba Não é realmente uma data Para a gente comemorar Eu cheguei bem quando você estava falando isso É uma data da gente reconhecer A responsabilidade diária Que a gente tem sobre essa estrutura racista Que a gente tem no Estado Mas também é uma data Para a gente olhar uma para as outras Mulheres negras Reconhecer a nossa força Mais uma vez Nos darmos a mão E saber que a gente vai avançar Obrigada, gente Estamos juntos Obrigada, Mônica Você não passou o informe da Masha Como que foi lá? Lindo É sempre uma marcha muito maravilhosa Muito cultural Muito nossa Esse ano eles estão inaugurando Os espaços dos erês Das crianças à frente Eu acho que essa é uma mudança Que vem também da nossa perspectiva Porque a gente sabe Que a gente não tem alternativa De deixar os filhos com ninguém Para a gente poder fazer política E a gente tem que fazer política Com as nossas crianças Meu filho está aqui E aí essa marcha esse ano Estreia com os erês Com as crianças à frente da marcha Foi a coisa mais linda do mundo Eu fui lá fazer um breve discurso também Fui super mal educada Eu sinto muito sempre Toda vez que eu falo e não ouço Eu acho que a gente precisa trocar mais Mas eu queria estar em mais lugares Esse estado é enorme Mas está acontecendo agora ainda Está acontecendo agora E a gente tem que fazer isso no interior também Interiores adentro Me chamem Obrigada Agora, depois dessas falas Extremamente qualificadas Nós vamos ter o nosso momento Cultural Gostaria de chamar o coral de mulheres negras De Sorocaba O Momunes Obrigada 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 Só mais um minutinho O que estão organizando Oi? Se vocês quiserem, a gente espera um pouquinho Ananda? Pode ser? Negra é a raiz da liberdade Um sorriso negro Um abraço negro Traz felicidade Negra é a raiz da liberdade Negra é a raiz da liberdade Um sorriso negro Um abraço negro Traz felicidade Negro sem emprego Negro sem emprego Fica sem emprego Fica sem sossego Fica sem sossego Negro é a raiz da liberdade Negros Negro é a raiz da liberdade Negro é a raiz da liberdade Negro é a liberdade Negra é a liberdade Traz felicidade Negro sem emprego Fica sem sossego Negro é a raiz, a liberdade Um sorriso negro Um abraço negro Traz felicidade Negro sem emprego Fica sem sossego Negro é a raiz, a liberdade Negro é uma cor de respeito Negro é inspiração Negro é silêncio, é luto Negro é a solidão Negro que já foi escravo Negro é a voz da verdade Negro é destino e amor Negro também é saudade Um sorriso negro Um abraço negro Traz felicidade Negro sem emprego Fica sem sossego Negro é a raiz, a liberdade Um sorriso negro Um abraço negro Traz felicidade Negro é a liberdade Negro sem emprego Fica sem sossego Negro é a raiz, a liberdade Negro é a raiz, a liberdade Negro é a liberdade Negro é a raiz, a liberdade Agora a gente vai apresentar a cangoma Que é um bisungo Bissungos são cantos que foram criados pelos nossos Na época ainda da escravatura no Brasil E esse bisungo ele é muito importante Porque ele foi trazido pela Clementina Jesus Importante mulher na história da música Mulher preta na história da música popular brasileira E ele fala sobre o fim da escravatura no Brasil Estava dormindo, cangoma me chamou Estava dormindo, cangoma me chamou Disse levanta povo, o cativeiro se acabou Disse levanta povo, o cativeiro se acabou Estava dormindo, cangoma me chamou Estava dormindo, cangoma me chamou Disse levanta povo, o cativeiro se acabou Disse levanta povo, cativeiro se acabou Tava dormindo, cancoma me chamou Tava dormindo, cancoma me chamou Disse levanta povo, cativeiro se acabou Disse levanta povo, cativeiro se acabou Tava dormindo, cancoma me chamou Disse levanta povo, cativeiro se acabou Disse levanta povo, cativeiro se acabou 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 Tá te vendo, 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 se acabou Muito obrigada aí pela apresentação do Coral do Mamunes Agora nós vamos dar início às falas, eu vou pedir para Bruna Santos que faz do setorial de mulheres do PSOL, faz parte da nossa equipe do mandato e também já aproveitando, Bruna, agradecer que você tem participou ardualmente nessa audiência pública, né? Merecido aí. Então, parabenizar, agradecer essa participação. Tem direito à fala aí. Você pode falar da tribuna Por favor, por favor. Tá emocionante, tá emocionante, tá emocionante, tá emocionante, porque tá assim, muito bonito mesmo. E a reivindicação de utilizar esse espaço aqui, essa tribuna, porque sempre foi chamada de tribuna do povo, em que todos, né? A Mônica aqui não é aqui da cidade? Aqui era o local que nós munícipes tinha voz. E quantas vezes eu não utilizei essa tribuna para falar e para pedir melhorias pelo meu bairro? Porque eu moro. Porque eu moro na área periférica da cidade. É local em que os equipamentos não funcionam direito, os equipamentos públicos. E foi tirado da população sorocabana o direito do munícipe vir usar aqui, porque os vereadores dessa casa, com projeto de lei, tornou essa tribuna social. Então, agora, ela está regrada, a utilização dela. Por isso que eu falo, todos que vão usar a palavra hoje, utilizem esse espaço. Porque esse espaço aqui, ó. Porque esse espaço é nosso. Esse espaço é da população. E população essa que corresponde, nós, negros, 54% da população é do Brasil. E nos foi tirado esse espaço de fala. A América Latina, que hoje a gente está comemorando o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, ela tem uma soma, segundo o Instituto Mulheres Afro, de mais de 200 milhões de pessoas. E daí a gente faz um recorte que, nessa população, é a que mais sofre. Porque três, a cada quatro, são pobres e são negros. Então, a gente já vê um montante acumulando. Quando se trata das mulheres, fazendo recorte para esse dia, a região, essa situação ainda é mais alarmante. Porque, de acordo com a ONU, dos 25 países que têm os maiores índices de feminicídio, 15 deles são da América Latina e o Brasil é o maior. E nós, mulheres, somos a maioria da população brasileira. Nós, mulheres negras, somos a maioria. E nós, mulheres negras, somos os que mais sofremos. Sofremos abusos, violência obstétrica, sexual, feminicídio. O que mais acomete somos nós, mulheres negras. Quando a gente pensa assim, a gente começa a fazer uma reflexão. Ah, eu peço desculpa, só... Eu vou concluir bem rapidinho. Eu me estendi por conta do local. A gente tem um presidente eleito em que ele já disse por várias vezes que nós, mulheres e negros, a gente não serve para nada. E, desde que entrou esse governo, ele vem tirando, vem retirando nossos direitos, vem retirando as nossas condições primárias. É por falta de medicamento, que agora cortou ainda mais. É por falta de trabalho, porque nós, mulheres negras, temos os trabalhos mais subjugados, os subtrabalhos. É por conta da ingratidão, de fato, com o povo. E daí nós, mulheres negras, temos os espaços de representação. Aí não tem como não me furtar da imagem de Marielle Franco, do meu partido, citada pela Fernanda, que fazia essa luta, a luta da mulher negra periférica. Como ela dizia, sou favelada e cria da maré. Então, luta por creche, luta por emprego, luta por estudo. Esse era um dos temas que nos é tirado. Então, agradeço à Fernanda pela iniciativa da lei, pela audiência, a presença de todos. Eu acho que a gente tem um grande caminho ainda a seguir. E venho utilizar esse espaço aqui, que a gente tem que tomar conta de tudo. A gente está em todos os lugares. Obrigada. Sai, Bruna. Só fazendo uma observação, quase todos votaram para transformar a tribuna livre em social, que é ir tirando os direitos. Nós somos contrários da importância que tem. Vamos aí. Agora vou pedir, vou encerrar as inscrições na fala do José Marcos, que é presidente do Conselho Municipal e Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. Você pode falar agora. Você quer usar a tribuna? Está aberto. Eu, na realidade, vou até justificar, porque não vou usar a tribuna. Acho a fala da Bruna extremamente importante. Mas hoje é o dia da mulher negra latino-americana e caribenha. E é o dia também municipal da mulher negra. Então, hoje, primordialmente, quem tem que usar a tribuna são as mulheres negras aqui representadas nas suas mais diversas formas. Eu acho que a gente precisa, de fato, começar a quebrar com as posturas patriarcais, machistas, dessa maneira, e não só no discurso. Obrigado. São três aspectos extremamente importantes, que julgo extremamente importantes, que eu quero abordar rapidamente. Primeiro, parabenizar todas as expositoras. A deputada que chegou ao final, mas trouxe elementos extremamente importantes, e corrobora com a minha linha de pensamento. Eu acho que aí já se traduz o que a gente deve dutar para o futuro, para ter uma bancada feminina ditando para nós como que devem ser construídas e colocadas em práticas as políticas públicas que atingem majoritariamente a população que vem sofrendo os desmandos e desmandos que estão ocorrendo hoje na atualidade. Em relação à fala da senhora Rosália Encantadora, que é aqui de Itu, eu queria concordar no seguinte aspecto. Quando a audiência pública, ela traz todo o racismo, é uma forma de violência, e a senhora Rosália traz a teoria das necessidades humanas, infelizmente, a gente tem visto as necessidades humanas sendo violentadas diariamente. Então, essas necessidades humanas, a gente não percebe ela no dia a dia para a população que mais precisa dela. Infelizmente, é a situação que a gente vive hoje cotidianamente. Por fim, nós estamos em plena década internacional afrodescendente. Eu pouco ouço falar da década internacional afrodescendente, a qual o Brasil é signatário e assumiu compromissos, e todos nós assumimos compromissos para que, de fato, a história da África e afro-brasileira, ela seja a pauta cotidiana. E não só no dia 25, não só no dia 20 de novembro, e não só, infelizmente, como ainda a sociedade traz, no 13 de maio, uma data de comemoração. E não é de comemoração, como também não é essa data aqui. Por fim, vocês trouxeram aspectos extremamente importantes, e eu quero concordar na necessidade dos municípios, e a sociedade civil como um todo, a gente ter protocolos de atendimento às vítimas de racismo em todas as cidades. Não basta a gente orientar as pessoas para terem um boletim de ocorrência, mas o suprimento mental, o suprimento psicológico e físico dessas pessoas é assustador. E o que a gente percebe no dia a dia, não é só na categoria do profissional de psicologia, mas os operadores do direito, os assistentes sociais, o pessoal da saúde, infelizmente, não prestam, não atendem, não acolhem as pessoas da forma como elas deveriam ser atendidas. Desculpando e parabenizando mais uma vez a vereadora Fernanda Garcia, dizendo que hoje, pela manhã, nós tivemos o Café das Pretas, que foi um momento extremamente importante. e quero mais uma vez aqui saudar e parabenizar o Movimento das Mulheres Negras de Sorocaba, aqui representado pelo Mumunes, que historicamente foi o pioneiro nessa luta, nesse protagonismo das mulheres negras aqui na cidade de Sorocaba. Muito obrigado, uma saudação em nome do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Sorocaba. Obrigada. Antes, vou anunciar a presença da Franciele, que é representando o coletivo Rosa de Lás de Itapitininga, que ela está desde o início aqui, a Magda Souza, coordenadora da subsede Sorocaba, Marco Antônio Moraes, que é do Fórum Popular de Saúde, e representando o Alexandre Simões, que é do Conselho de Educação, a Marilda Correia. Então, aí, anunciando a presença. Agora, a próxima a falar é a Maria Luíza, da POSP. Você vai usar a tribuna, Maria Luíza? Por favor. Obrigada. 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 Boa noite, pessoal. Sou a professora Maria Luíza. E fiquei muito honrada em receber esse convite, para participar dessa audiência pública, hoje na Câmara, e ainda mais falando sobre a mulher negra. Hoje eu me sinto inserida nesse contexto. Eu vou falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre a minha trajetória de vida. Eu vim de Assis, em 1973, para essa cidade, e considero essa cidade, para mim, do meu coração. Foi aqui que eu encontrei minha parte da minha laranja, foi aqui que eu casei, foi aqui que eu fiz meus filhos, certo? Foi aqui que eu estudei, fiz minhas três faculdades, fui barrada no Suracaba Clube, em 1973, porque eu era negra e eu não podia entrar no baile de formatura da FAD, que o único negro que estudava naquela faculdade era o meu cunhado. E aí, até se confirmar que ele era estudante da faculdade, aí consertou tudo lá, nós entramos. Então, eu fiquei, gente, eu era muito nova, eu não tinha ciência disso, porque eu vim de uma cidade pequena, em que todos nós lá, sabe, de Assis, naquela época, 46 anos atrás, essa cidade era muito pequenininha, e eu não vi esse contraste, essa separação de negros e brancos, eu não conseguia ver. Então, para mim, foi um susto quando eu vi isso aqui em Suracaba, certo? Então, eu fui procurar estudar a história de Suracaba, aí que eu fiquei sabendo que foi uma cidade, onde a escravidão predominou por muito tempo, e, em 1973, as raízes ainda estavam ali, engajadas ali, acho que até hoje um pouco ainda, amenizou só. Então, eu fui estudar, gente, eu fui estudar. Fui fazer minhas três faculdades, voltei, trabalhei 33 anos nas escolas públicas, entre São Paulo e Suracaba. Hoje, eu estou aposentado, mas eu vi que a luta continua. Em 1983, eu entrei para o Estado e percebi que a gente tinha que... Passei por vários governos, e a minha entrada no governo Montoro, que era o final do governo Montoro. Então, eu achei, assim, que eu precisava lutar, para alguma coisa, pela educação, que só a educação muda, gente. Sem a educação, de qualidade, não se muda nada. Certo? Eu fui nessa. Aí, a primeira coisa que eu fiz foi me sindicalizar. Fui para a POS, me sindicalizei, e luto até hoje, mesmo aposentada. Estou lá sempre nas manifestações, sempre nas reuniões. E foi daí. Então, gente, eu acho que nós, mulheres, temos que ser fortes, temos que estar na política, conquistar nosso espaço na política, na educação, na política, educação e na sociedade. Esse é o espaço nosso. E nós, como as mulheres, gente, todos os dias somos vítimas da violência, da discriminação, da intolerância e do racismo. E só com um movimento bem engajado, uma grande luta, é que nós podemos mudar isso daqui. Certo? Por isso, um axé para todo mundo. Vamos à luta. Eu não queria ver o chiminho tocar, por isso eu fui rápido. Obrigada, Maria Luísa. Obrigada. Agora, eu chamar o Leandro de Amanjá para falar. Está aberto também, Leandro? Olá, boa noite a todos. A benção de todos os meus queridos, amados amigos. Parabenizar Fernanda, vereadora, toda a mesa também, aos meus amigos, toda a comunidade P, Preta e de Axé, que é da cidade presente nesse evento, mais do que magnífico, falando do respeito e toda a sua forma que rasga a alma da comunidade preta. Eu, como sacerdote, também valorizo e coloco aqui a lembrança do dia da mulher preta. Parabéns também pela linda ação, porque, para nós, de Axé, a mulher é de principal importância para todos os atos que acontecem. Primeiro, porque a gente acredita que toda... E a Lorixá, ela foi também líder de um quilombo, porque acreditamos que toda a casa de Axé, de Umbanda e de Candomblé é um quilombo também, porque ali nós tratamos e lidamos com diários, fatos negativos e tristes da sociedade. E essas mulheres de tão importância, além da gestação, conseguem criar filhos que não são delas. E eu quero comentar também, eu estava conversando com a ativista Tara Wells, a gente falando sobre alguma questão da comunidade LGBT, da questão transgênero hoje, ligada às casas de Axé. E eu falava que essa questão de você não entender a essência de como o ser humano é dentro de uma casa de Axé, isso rasga a alma. E eu acredito também que todo ato de racismo rasga a alma, ele deturpa, porque todo o sistema tende a deturpar toda a nossa fé, a nossa religiosidade e as nossas ações. Eu falo das casas de Axé, de Candomblé e de Umbanda, que são quilombos também, mas eu gosto de... Vou lembrar aqui também de todas as entidades que de maneira muito oportuna e brilhantemente trabalham nessas questões, que são o NUCAB, o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Sorocaba, o Grupo Momunes, a entidade Momunes, o Quilombinho, ao Negro, a Ação Periférica, todos os movimentos pretos culturais da cidade e todas as casas de Axé, de Candomblé e de Umbanda, são quilombos também e são entidades que tendem a trabalhar de maneira muito valiosa para que as ações sejam valorizadas. Porque o que eu não concordo como sacerdote, em alguns momentos, vê a minha fé e religiosidade sendo deturpada, sendo negativada, e o próprio negro também, eu verifico que eles são demonizados em todas as questões. Eu vejo isso quando eu sento no ônibus e a pessoa não senta do meu lado. O ônibus lotado, só tem a vaga ao meu lado e não sentam, porque, além de ser preto, em alguns momentos eu uso a minha indumentária, e sou gay também, defendo essa bandeira, e eu sinto essa dificuldade. Quando eu entro na padaria real vestido de pai de santo, de sacerdote, existem também essas questões. Só para finalizar, valorizando todas essas... As ações desses meus amigos todos, os projetos de lei, de onde a gente possa pensar, aonde em entrevista de emprego não se pergunte religiosidade da pessoa, aonde em algumas religiões neopentecostais, de onde falam mais da minha divindade, lá na igreja do que no próprio terreiro, que essas pessoas também possam ser denunciadas e assim também punidas de uma maneira. O que não vale é a gente degladiar entre nós, vale sempre a gente pensar em ver o nosso irmão, o nosso par bem, e, às vezes, melhor que a gente também, porque, quando um chega, todos nós vamos chegar também. Muito obrigado, parabéns pela ação. Obrigada, Leandra, agradeço. Agora, a Laura Filoco, que é da Saoi, Simulação Acadêmica e Organizações Internacionais. Laura, se quiser usar a tribuna, fique à vontade. A próxima a falar vai ser a Maria Tereza, daí se puder usar também a tribuna, se for mais. Boa noite a todos, todas e todes. Eu sou representante do evento da Saoi, que é um evento estudantil feito por estudantes, para estudantes sem nenhum fim lucrativo. Bom, eu participei da Saoi esse ano no comitê da CDH, que é o Comitê dos Direitos Humanos, e nós tratamos do assunto do racismo institucional. E isso me afetou muito na questão de, por exemplo, no meu comitê tinham dez pessoas, e, entre essas dez pessoas, só tinham dois negros, que eram eu e mais um menino. ali você entra de frente com um problema muito grande, porque nós estamos falando sobre racismo, nós estamos falando sobre o problema dos negros, e estamos numa sala onde os negros não têm voz, onde eles são a minoria. E nós somos a minoria em muitos espaços que são mais elitizados. Eu estou numa escola elitizada que é responsável por esse projeto, e a gente cansou disso. Nós queremos pessoas de todos os lugares, nós queremos pessoas de todas as etnias, e nós não queremos que as pessoas sejam marginalizadas. Eu acho que a educação é um dos principais portais para a ascendência de uma pessoa, para a ascendência de uma raça. E, como as meninas falaram, em um país, em um mundo, onde, quando a gente não é morto, a gente é encarcerado, eu acho que uma das formas de lutar contra isso é a educação. Se nós pudermos ir a uma escola periférica e trazer um negro de lá para o nosso projeto, e ele ver que ali ele pode ter voz, que ali ele pode ter acesso a inúmeras coisas que ele nunca viu, gente, isso é muito forte. Então, eu estou aqui para falar que eu acredito que a educação pode trazer liberdade para essas pessoas, pode trazer ascensão. E eu quero que essas pessoas estejam nesse projeto para ter ascensão. É um dos caminhos, não é o único, mas é o que eu posso fazer nesse momento, além de outras coisas, para chamar vocês para participar. Então, seus filhos, seus netos, seus irmãos, chamem essas pessoas, porque nós precisamos de negros falando sobre educação, exercendo educação, estando na educação. Obrigada. Obrigada, Laura. Obrigada. Maria Tereza. Logo após Maria Tereza, é Denise. Boa noite, gente. Primeiro, dizer que eu me sinto contemplada, que vocês são assim, foi uma delícia. Levar para a minha casa. Segunda coisa, agradecer, porque eu não estou aqui sozinha. E eu vou aproveitar este momento para dizer que se eu também estou aqui, é porque eu fui muito bem empoderada pela minha amiga Mazé Lima, pela minha mãe, e pelas, pela Lulu, pela Luísa, pela minha companheira e pelos meus amigos, Leandro, José Marques, a Tara, a Gabi, o Conselho da Mulher, pela Bruna, que a gente, quando sobe aqui, a gente não sobe sozinha. Então, isso a gente tem que dizer todas as vezes, em todos os lugares, que eu também sou privilegiada de estar aqui, porque, como disse a Mônica, eu sou uma preta metida. Sou mesmo. Entendeu? Aqui. Vamos lá, rapidinho. A naturalização do nosso lugar é que precisa ser discutida. A descolonização do pensamento e, assim, a atitude das pessoas frente às mulheres negras é que precisa ser repensada. E eu penso que essa é uma obrigação, uma obrigação, de primeira hora, se não da sociedade, de nós, militantes do movimento negro, de mãos dadas com os movimentos sociais, porque o racismo é transversal, atinge a população LGBT, o movimento de mulheres, indígenas, e, como foi dito aqui hoje, ele nos atravessa. Perguntas simples invariavelmente nos conduzem aos lugares da subalternidade, porque esse lugar de subalternidade do imaginário social, ele é meu, ele é colocado para mim. E, quando esse lugar é negado por nós, por exemplo, como estar aqui hoje, eu nego esse lugar com todas as minhas forças e, com toda a força que tem a minha voz, surge um misto de constrangimento e demência, que toma conta do ambiente por alguns segundos e tudo volta à normalidade. Essa normalidade tem de ser combatida. Me pergunto por que é tão improvável sermos diretoras, especialistas, doutora em física quântica? A questão central mora na suposição do lugar que a mulher negra vai ocupar em determinados espaços. Confesso que falar sobre ser negra me lembra tantas outras mulheres que passam por isso todos os dias, sendo faxineiras ou seu, seu, né, de multinacionais. Ser negra nessa sociedade é ter sempre de ser lembrada que é um equívoco almejar outros lugares. É sempre ser lembrada do açoite, dos estupros e da escravidão. Eu tenho orgulho dos que me trouxeram até aqui, como eu acabei de falar no início da minha fala, por mais que tudo isso me lembre a senzala. De lá eu já saí e por isso eu ando de cabeça e de cabelos erguidos. Então, muito temos que caminhar. Hoje, 25 de julho o dia da mulher negra latino-caribenha e americana, o julho das pretas, mulheres negras se aquilombam em diversas atividades em todas as capitais. Marchamos por outras mulheres negras que, muitas vezes, por ocuparem cargos de subalternidade, não podem, ou melhor, nem sabem que podem lutar e reivindicar melhores condições de vida. Alguém disse que, independente do diploma, sempre seremos mulheres negras a afirmar que nenhum é um passo dado para trás, porque nossos passos vêm de muito longe. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite a toda a comunidade, a bênção dos meus mais velhos, a bênção dos meus mais novos. é um prazer imenso ver essa casa nossa tão preta, tão bonita, lotada. Nossa gratidão a toda a comunidade, mesmo pela presença, isso é muito importante para nós, ainda mais no momento que vivemos e sempre vivemos, na verdade, a margem da sociedade. É importante também ter mais presenças femininas, mais presenças negras também aqui nos projetos da casa, nos dias de votação, nos dias de eleição, de meses e tudo mais, e projetos, porque os nossos projetos não passam praticamente por aqui. Quando chegam, são sempre barrados. Eu faço parte no Conselho da Comunidade Negra e no Conselho LGBT e muitas das vezes a gente não tem uma verba de 100, 200 reais para trazer um palestrante, para trazer uma palestra, uma formação, para pagar um transporte, mas, em contrapartida, a gente vê aí dinheiro para propaganda, dinheiro para cartilhas, dinheiro para obras que nem existem, que agora estão sendo investigadas e tudo mais. mas os nossos projetos, eles não chegam e não passam. E a gente sempre está na recusa, sempre no não, no não, no não. Então, eu estou cansada desse não. Eu quero a participação, de fato, da nossa sociedade, das pessoas, porque é do nosso interesse. A ideia que vem, já vem de muito tempo, e essa ideia que está aí agora, é acabar com tudo, acabar com a nossa autoestima, acabar com o nosso projeto, acabar com as nossas vidas, que é o que já acontece. Então, nós não podemos nos enfraquecer, nós não podemos nos deixar derrubar. por esses projetos. Então, é muito importante. As eleições estão próximas, acho que é importante nós viver aqui, nós, mulheres, vereadoras, mulheres negras. Foi uma votação...